Olá, muito boa tarde, Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2016. Desejo a vocês uma ótima semana e o primeiro assunto no programa de hoje, Copa São Paulo. Conhecemos neste fim de semana os oito classificados para a próxima fase. Destaque para o Corinthians e para o esporte, os únicos times que tem 100% de aproveitamento. A equipe de Itu abriu o placar aos 27 minutos da primeira etapa com o Patrick. E olha a bobeira do goleiro do Havaí, deu de presente para Léo Souza fazer o segundo e último. Ituano está classificado para a próxima fase. E o Cruzeiro sofreu, mas venceu o Ceará. Thiago Souza aproveitou o reboche do goleiro Esaú no chute de Dudu e abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo. O Cruzeiro chegou ao segundo gol após falha do Ceará. Rick ficou com a bola e finalizou firme na entrada da área para marcar o segundo. O gol de Honra soveu aos 34 minutos com o Franklin recebendo. Mas foi o Cruzeiro que avançou na competição. E não é que o palpite do André Isaac deu certo. Logo aos seis minutos, Guilherme subiu bem em cobrança de escanteio e o cabeceou forte para abrir o placar para a América Mineiro. O Palmeiras chegou a empate. Cauê invadiu a área e chutou firme. A decisão foi para os pênaltis. Na última cobrança, Augusto chutou para fora e definiu a classificação do time mineiro para as quartas de final. Emoção não faltou no jogo entre Flamengo e Bahia. Felipe Vizeu fez o primeiro para o Rubro Negro. E também fez o segundo aos 44 minutos. Mas no segundo tempo, Bahia empatou com Giovanni Itinga. E no minuto seguinte, Itinga fez este golaço. A decisão foi para os pênaltis. O Flamengo desperdiçou os dois primeiros pênaltis. O Bahia errou três cobranças, decretando a vitória do Flamengo. Apesar da derrota, o Bahia conseguiu se classificar em função da vitória do São Paulo sobre o Rondonópolis, em Mogi das Cruzes. Luiz Araújo fez o primeiro de pênalti. Pedro entrou na área com tudo para fazer o segundo. O terceiro chegou logo depois, novamente com Luiz Araújo. E o Pedro fechou muito bem a goleada com este golaço aos 40 minutos. E para fechar, o esporte venceu o Mirassol de virada. Murilo do Mirassol abriu o placar aos 12 minutos. O esporte reagiu e empatou em cobrança de falta do volante João Erick. E a virada aconteceu aos 18 minutos. Mica deu de presente para Horácio, que só rolou para Fábio marcar. Esporte está classificado para as quartas de final. É isso aí, reta final da Copa São Paulo. O São Paulo fez sua parte em campo, mas a torcida decepcionou. A gente tem imagens aí, ó, dessa confusão entre policiais e torcedores do time do São Paulo, né? Essa confusão aconteceu no intervalo. E você viu que esse conflito, André, assustou muito os torcedores que estavam presentes lá no estádio. E isso aí acabou marcando a classificação do São Paulo, infelizmente. É lamentável esse tipo de situação, que torcedores vão para o estádio apenas para brigar, apenas para causar confusão. Lamentável que isso tenha ocorrido. E vale dizer que essas confusões de torcida organizada, elas começaram numa Copa São Paulo, numa decisão em 1993 entre Corinthians e São Paulo. Teve morte, inclusive. Depois disso, o negócio nunca mais parou. Para se dizer, é simples relacionar, né? 99,9% dos casos de violência no estádio estão ligados à torcida organizada. Então, se elas jamais tivessem existido, a gente não veria cenas como essa. É, a Federação Paulista prometeu investigação e lamentou o ocorrido. É, a Federação Paulista prometeu.